Música Começa hoje a Operação Amazônia Azul. A Marinha do Brasil, de forma inédita, coloca todos os seus meios disponíveis, atuando ao mesmo tempo nos mares, rios e lagos brasileiros. A operação tem como propósito intensificar a fiscalização e reprimir ilícitos nas águas jurisdicionais brasileiras, além de servir como preparação para a atuação da Força Naval na Copa do Mundo FIFA de 2014. 30 mil militares, 60 navios, 15 aeronaves e aproximadamente 200 embarcações das Capitanias dos Portos estão distribuídos por todo o litoral e águas interiores. Enquanto navios e embarcações realizam ações de patrulha e inspeção naval na Amazônia Azul, rios e lagos, os fuzileiros navais atuarão na defesa de portos, terminais petrolíferos e plataformas de petróleo. Com esta operação, a Marinha reforça a proteção da Amazônia Azul, imensa região marítima com grandes potenciais econômicos e estratégicos que pertencem a todos os brasileiros. Operação Amazônia Azul, a Marinha do Brasil com toda a sua força na garantia dos interesses brasileiros no mar. Do Rio de Janeiro, Tenente Daniela Guedes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto